Aleluia, glória a Jesus Em meados do ano de 90, havia um trabalho determinado pelo presbitério na casa de uma senhora em um dos bairros de Vitória, onde se convidava pessoas do contexto de amizade dela e do bairro. E houve uma noite que houve uma pregação sobre a volta do Senhor Jesus, que um jovem pregou. E a presença do Senhor era muito real e eu me lembro que meu coração se encheu de esperança e o Senhor naquela noite concedeu a letra e a música deste hino. O novo lar me espera Vou com Jesus morar Que alegria sem paz Compre a glória É vitória Andar pelas voas de ouro Com seu Deus e ao rei Jesus A quem entreguei a minha vida Pois morri e morreu na cruz Amar pelas voas de ouro Amar pelas voas de ouro Os anjos e ao rei Jesus A quem entreguei a minha vida Pois morri e morreu na cruz Amar pelo conhecimento Amar pelas voas de ouro Ao rei Jesus E se esquecerá Amar pelas voas de ouro Amar pelas voas de ouro Amar搦